Qual que é o melhor chocolate de Gramado? A gente resolveu ir nesse final de semana lá pra Gramado e selecionamos quatro lojas, então, as mais conhecidas e mais centrais. Compramos, então, pra experimentar e trazer aqui valores pra vocês, sabores, texturas. E a gente vai fazer do nosso jeito, né? A gente não é especialista em chocolate, né? Chocolatier, eu não sei como é que chama. A gente vai fazer do nosso jeito como consumidores, né? Então, não levem muito a sério, mas como um guia, né? Pra quem tá afim de ir lá e conhecer um pouquinho mais do chocolate, a gente vai dar a nossa opinião aqui. E a gente também pensou em duas barras, então, a barra ao leite e meio amargo, da Lugano, Prower, Floribau e Caracol. São as quatro principais, né? Que tem ali no centro de Gramado. Pra quem vai ali, sempre tem aquelas opções ali. Então, a gente resolveu escolher essas quatro, porque tem muitas outras, né? Mas vamos focar nessas. Isso, e as drajas também, então. A gente escolheu dessas lojas pra ver qual é a mais crocante, qual é a mais saborosa. A gente vai avaliar, então, sabor, embalagem, até as lojas também, qual é a experiência aí que as lojas vão trazer pra vocês. E o valor, né? Que é muito importante também. Então, vamos começar a nossa avaliação. Em relação às lojas, então. Primeiro, eu fui na Floribau e lá tinha muita gente. Foi a loja, assim, que eu achei que tinha... Que tava mais lotada. E também tinha alguns produtos faltando. Tanto é que a barra, eu sempre... Eu fui escolhendo as barras e na Floribau, a barra ao leite, ela tinha só em bombons. Mas o chocolate é o mesmo, só muda o formato. Mas pra vocês terem uma ideia do que que tava mais movimentado, agora, bem perto da Páscoa. Eu também, eu não achei a decoração, assim, linda ou mais sofisticada. Ela é um pouco mais simples. E eu achei um pouco bagunçado, assim, pra encontrar os produtos. Então é que eu tive que pedir ajuda na loja, assim, pra encontrar essas barrinhas. É, ela é um pouco poluída, assim, dá pra dizer, né? Tem umas árvores, umas coisas, uns chocolates meio dispersos, assim. Parece que tem uma certa poluição visual na loja, né? Mas, de repente, pra crianças, assim, talvez seja legal. Mas, entre elas, a gente não achou a mais interessante, talvez, né? É, teve um pacote até que eu peguei. E eu achei que as barras, elas não estavam bonitas dentro, assim. Ela era um pacote de chocolate surtido, então achei um pouco bagunçado nessa questão. Mas é realmente a loja que tem mais caixas, assim, pra atender ali. Mais atendentes. Achei ela bem grande também. Não é das maiores, mas é... Então é mais ou menos essa impressão, assim, que eu tive. Também. Também. Vamos lá. A segunda loja que eu fui foi a Lugano. Eu gostei da disposição dos produtos e a loja em si também tem uma estética muito bonita. Então lá eu achei bem prático de encontrar tudo o que eu precisava, assim, bem organizado. Então achei a apresentação ótima. E aí seguindo depois a Prower, ela já tem uma impressão de ser um pouco mais chique. No momento que eu fui, as outras lojas tinham clientes e a Prower estava vazia. E até tem mais que uma loja da Prower ali em Gramado. Eu fui na que é um pouco maior. Então ela é bem organizada, bem bonita, assim, bem requintada. A embalagem, inclusive, a sacola é muito bonita. Então essa foi a impressão, tudo bem organizado. E tem todo um cuidado diferenciado. Tanto é que a gente já vai mostrar pra vocês a embalagem, que ela também é diferenciada. Tchau. 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 E aí, por último, eu fui no Caracol e eu achei um pouco confuso, porque diz ali na porta entrada grátis. Então eu fiquei em dúvida se ali realmente era loja de chocolates. Eu realmente fiquei em dúvida. E aí eu perguntei e eles falaram que sim. Então, entrando ali, eu achei que foi bem, a estética bem interessante, assim, pra crianças. Tem o carrossel ali, tem todo, parece uma casa, uma casinha, assim, de boneco, alguma coisa. Nesse sentido, eu achei bem bonita, mas bem pra criança mesmo. Um pouco mais escura. Tanto é que as gravações, eu senti que foi, não ficou assim tão bonita a imagem dos produtos. Não ficaram assim tão claras, porque a loja era um pouco mais escura, assim. Os produtos também foi tranquilo, assim, de encontrar o que eu precisava. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A loja que eu mais gostei, assim, de encontrar os produtos, da luminosidade, da estética foi a Lugano. E a que mais teve opções também. É a que a gente costuma entrar normalmente, né? É, a que a gente normalmente entra. Que ela é bem vistosa, assim, logo que tu entra, tu já encontra os produtos, tudo certo, assim. É bem diferenciado entre eles, né? A do Caracol, a gente sempre passou na frente da loja, mas a gente sempre tinha uma impressão de que era uma loja ou de brinquedo, ou de alguma outra coisa, mas não uma loja de chocolate, né? Porque tem um monte de boneco na frente, como vocês vão ver. É uma coisa meio estranha, né? Porque até a gente foi descobrir que é uma loja de chocolate, porque a gente foi reparar bem mesmo, é uma loja de chocolate, então... E a Caracol, ela é um pouco mais afastada, mas apesar de ser ainda na Borges de Medeiros, ali, que é a rua central, ela é um pouco mais afastada das outras. Porque as outras três ficam bem ali na rua coberta, né? Isso. Pertinho, assim, tipo meia quadra, a gente já chega nelas todas. E todas tem uma opção também de cafeteria. A Prawer eu acho que não, eu não via, assim, café, mas as outras sim. Ah, sim, em geral tem. Cafeteria, chocolate quente, né? Acho que isso é meio padrão ali, todas. A gente vai começar pela drage a mais cara, que é a Lugano, então essa daqui, que ela vem nessa caixa. O valor de pra 100 gramas tá R$36,27. A gente pegou o valor e normalizou todas pra 100 gramas, que vocês vão ver depois na edição. É, porque alguns vendem... eles vendem quantidades. É, varia, eles pegam, assim, pegam mesmo a quantidade, põem um pouquinho a mais, depois quer reduzir o preço, em vez de reduzir o preço, eles reduzem a quantidade, né? Então, normal. Então, aqui é o Lugano. Vamos lá. Duas pra cada, três pra cada. Que é pra não se empanturrar. Tá, aí seguido da Prower, que 100 gramas, R$34,50. Nós vamos comparar entre elas, porque a gente não tem uma noção, assim, né? Super crítica, né? Nós vamos pelo sabor que a gente... Tá. Eu notei que tem mais chocolate nessa aqui. Vamos ver. O chocolate tá mais saboroso. Ela tem, no fim, um sabor mais intenso de chocolate. Talvez um pouquinho mais doce também. Pode ser, eu gostei mais dessa daqui. Ela é um pouco mais crocante, ela parece mais firme do que a Lugano. Isso, ela é mais firme. Vamos ver a Floribau agora. O valor dela, R$33,00, 100 gramas. Essa tem menos sabor, né? Ela tem mais sabor de leite mesmo. Ela é mais parecida com a Lugano. É, mais parecida com a Lugano, sim. Muito parecida. Mas eu ainda prefiro a Lugano. É. E a melhor mesmo é a Prower, né? Em relação... Então é Prower, Lugano e depois a Floribau. Vamos ver a última, galera. Caracol, R$26,00, 100 gramas. Essa é a mais barata. Uhum. Muito parecida com a Prower. Mas o crocante dela é mais duro, né? Ela tem mais crocante. Ela é muito crocante. Mas... Eu gostei do chocolate dela. Olha, vou dizer que ou ela é igual a Prower, ou pelo menos o segundo lugar ali, eu acho. Uhum. A gente tinha que tomar alguma coisa pra... A Prower é mais macia. A caracol é mais dura. É? Uhum. E a Prower tem um pouco mais de chocolate, parece. Prower é primeira pra mim. Uhum. É, pra mim também. Em primeiro lugar, a Prower. Uhum. Ela é muito gostosa. O chocolate é muito saboroso. E o crocante é na medida também. Eu acho uma diferença bem grande da Prower pras outras. É. Em relação ao chocolate, porque... Pra quem gosta do chocolate mais, né? Quem gosta de sentir o gosto de chocolate, não tanto ao leite, aí tem que ser pela Prower. Uhum. Essa aqui é a Lugana. A bolinha da Lugana é menor, parece. Ela é menos crocante, ela é mais aerada, assim, parece. Uhum. Aerada. Isso aí. E a Floribol é muito parecida com a... E aí, por último, a Floribol é bem parecida com a Caracol, né? Eu acho que eu menos gostei com a Lugana. Ela meio... Quem come assim, dá duas, três mordidas, ela desaparece. Floribol e Caracol, então, a gente achou parecidas. Crocância, tem saborzinho de chocolate, tudo. A Prower é a melhor, ela é mais saborosa, tem uma crocância legal, né? Sim. É a melhor, sem dúvida. É muito boa. E aí, por último, a Lugana, o que a gente achou mais... Eu achei, pelo menos, mais... Ela é muito leve, assim. Ela é muito aerada. Muito aerada. Você não sente muito... É, então... Mas a Prower tá muito, muito boa mesmo. Gostei bastante. Considerando, então, o custo-benefício, a Caracol, ela vale muito a pena. É, eu gostei bastante. Porque ela é a mais barata e é bem saborosa, assim. Então... Mas se for escolher a melhor, melhor... É a Prower. A Prower, na nossa opinião, de consumidor, não de especialista, de novo. E agora, seguindo no chocolate meio amargo, eu vou mostrar as embalagens pra vocês. A Prower, ela foi a mais diferenciada com essa embalagem dourada aqui, que eu achei muito bonita. Aí, seguindo a Floribau, as outras tem todas as embalagens transparentes. Então, essa daqui, ela parece que tá um pouco mais... Esfareladinha, assim, né? Isso. Que é meio padrão de chocolate, né? Mas algumas não ficam, assim. Essa aqui, a Caracol, ela não fica muito, né? Não fica tão esfarelada. E a cor dela, eu achei bonita também. E a Lugano. Em relação às embalagens das barrinhas, a gente gostou mais da Prower. Ela tem essa embalagem diferenciada, uma embalagem sofisticada. E as outras são embalagens mais simples mesmo. É, até porque a gente... A Prower deu um migué aqui, né? E ocultou o chocolate, né? Mas como a embalagem é bonita e tudo, então... Ok. E outro detalhe também é que elas mudam em relação a gramas. 23 gramas tem a Caracol e 27 gramas Floribau. Depois, 25 gramas a Lugano. Lugano e Caracol, a barra custa R$6,90. Então, elas mantiveram o mesmo valor, porém, a Caracol tem uma quantidade menor de chocolate, tá? Dos 2 gramas a menos. Então, né? Tem que observar isso também. A mais cara aqui é a Prower. Valor de 100 gramas, R$36,90. Depois, Caracol, R$30,00. R$27,60 Lugano. E a mais barata Floribau, 20 com 37, 100 gramas, tá? A gente vai começar pela mais cara aqui. Essa é a minha preferida, meio amarga. Ó, aqui tá a barrinha da Prower. Vamos lá? Só um pedacinho, senão a gente vai ficar... Aqui é que eu acho que a gente vai se complicar, porque... Provavelmente a gente vai gostar de duas, vai ser difícil de achar a diferença. É, vai ser difícil, vamos ver essa aqui. Agora eu vou abrir a da Caracol. A Caracol vem nas, tipo, umas separadinhas, barrinhas, assim. Achei bonito. Mais fácil de separar, é. A Prower tá mais gostosa. Mais gostosa da Prower, é. Bem diferente, né? Eu achei que meio que queimei a língua, eu achei que ia achar meio parecido. Mas não. É uma textilha diferente. Tem um gosto mais açucarado essa do que a Prower. Ela é quantos por cento? Essa é 48. 48, a Prower é quanto? 52. Ela é 52. Ah, pouca diferença. Bom, temos 4% a mais de chocolate na Prower. De cacau, aliás, na Prower. Que a gente sentiu diferença, não sei se é por isso, mas tudo bem. Vamos pra próxima. Lugano. Tá bonitinha, tá brilhosa também, né? Ela é uma das mais brilhosas. Tá bem brilhosa mesmo. Essa é 50% do cacau. 50%, é o meio termo das duas, em relação aos anteriores. Mais doce essa também. Bem doce. Nossa. Essa não parece... Ela não parece a meio amarga, né? Normalmente a meio amarga é mais doinha, porque ela tem mais cacau, eu acho. Mas essa não tem. Então pra quem gosta de ao leite, é um bom meio termo. É, é um bom meio termo. Porque ela não é amarga. Não é amarga nada. Mas eu não achei a textura dela muito boa. Não, também não. Meio... Não sei. Ela é meio quebradiça, até. Vou mostrar pra vocês. Essa textura aqui dela dentro. E agora, a Floribau. Ela não tá tão... Que é a mais barata, certo? É. Ela não tá tão brilhosa. É a mais barata, sim. A apresentação não perde muito pras outras, né? Não perde. Vamos ver o que importa é o sabor. Ah, dentro ela tá mais bonita. Que é Lugano. Tem uma impressão legal. Ela é quantos por cento? Ela tem um gosto estranho. Também tem uma textura meio estranha, né? Uhum. Não achei tão boa. Não é? Ela tem um gosto de chocolate que não parece que não tá novo, assim. É. A gente, na nossa, né? Grande experiência como chocolatier. Mas é estranho, né? É estranho. Eu não gostei da Floribau. Dessa barra. Em relação aos outros. É, a única que eu senti cacau também foi a da Prower. E as outras eu achei bem doce, assim. É, mais doce, puxado pro leite. Então, primeiro lugar, com certeza, a Prower. Uhum. E segundo lugar, a Caracol, né? É, a Caracol tava boa também, né? A Caracol também tem um sabor, mas é a outra que a gente sentiu um pouco mais também o amargo. E as outras parecem ao leite. É, a Floribau e a Lugano, parecia um chocolate ao leite. É. Eu acho que em último lugar, a Floribau, porque ela tem um gosto meio esquisito, assim. Foi a última, né? É, foi a última. Tem um esquisito no fundo, é. Uhum. Pode ser que é a barra só, né? Pode ser que é essa barra que a gente pegou, mas sei lá. Uhum. Não que esteja estragada em nada, mas tem um gostinho mais esquisito. Uhum. Então, de novo, realmente, a Prower justificou o preço, né? Porque ela é mais cara, mas ela foi a melhor. Foi a melhor. Uhum. Embalagem mais bonita. Então, com certeza, a Prower. Agora vamos ao leite. Essa vai ser difícil, porque não é o meu favorito. Começar com as embalagens de novo. Então, a Prower, ela tem essa embalagem diferenciada. Só que a cor aqui, ela é um pouquinho mais clara do que a amarga. Uhum. Para diferenciar. E aí, depois, também, a Caracol tem essa embalagem bem bonita. A mais peculiar, mais diferente de todas. É, infantil, assim, bem bonita. Mais infantil, bem bonitinha. Condiz muito com a loja também, que tem ali a decoração, né? Bem infantil. Alugano, meio termo. Essa embalagem de plástico, assim, simples, mas eu achei bonita. Difícil de focar, né? É, difícil de focar. E a Floribal foi a loja que eu não encontrei mais a barra. Não tinha mais barra, tinha acabado. E aí, tem esses bombonzinhos aqui. É. Vamos aos bombonzinhos. Inclusive, eu achei super difícil de encontrar esses bombonzinhos lá. Ou seja, é muito lotada a Floribal. Tem muito movimento. É. A gente ia no domingo, lá na começar pela Floribal, e tava lotadíssima, não tinha como entrar lá dentro. É, é verdade. A gente desistiu, fez na segunda, porque era muita gente, não ia ter como analisar direito. Olha só a cor da barra. É, a cor já é outra. A cor de leite mesmo. Muito menos cacau, né? Bastante leite, gordura. Degustation. Bastinho de leite mesmo. Olha, é bem bom. É chocolate, né? Chocolate não é ruim, né? Mas assim, ela tem um... Não tem um tanto cacau quanto eu gosto, né? Eu gosto mais de cacau, mas bem gostoso, né? Textura boa, assim, que derrete direitinho na boca. Derrete na boca, bem misturada. Não se espera ser tão crocante, né? Que nem a Mar. Achei boa. E aí, em relação a valores, ela foi a mais cara. É R$36,96. Então, a Prower sempre mais caro ali. Aí, depois, Caracol e Lugano, R$27,60. As duas no mesmo valor. Então, vamos lá. E aí, Floribal, R$26,67, tá? Floribal, mais barato. Pouca diferença também, né? É, pouca diferença. Tem, né? Bem pouca diferença. É só da Prower mesmo. A Prower, ele é quase R$10, mas... Quase R$10 a mais, considerando 100 gramas. Ah, Caracol seguindo com esse formato tabletes. Bem bonitinho. Mesma forma. Eu achei ótimo esse formato. Eu achei legal, que dá pra repartir fácil. É, não sei se tu quer assim, ó. Pode ser, ótimo. Vai bem mais gostoso, né? Melhor, né? Uhum. Muito bom. Vamos ver aqui a outra. É muito boa mesmo. É um chocolatinho muito saboroso. Nossa, que bom. Prova disso. Melhor que meio amargo. Talvez um pouco mais doce. Não sei. Acabei quebrando ela um pouco antes. Mas dá pra ver que ela tá bem brilhosa, né? Tá. Ela tá bem bonita, que nem a... Meio amargo deles. É. Olha, por enquanto eu tô pra caracol. Eu gostei, mas a caracol é mais saborosa. Vê o que que tu acha. Achei boa também. Bem boa. Uhum. Mas esse ponto eu já tô achando parecida com a outra. Uhum. Mas as duas melhor que a Prower, por exemplo, parece. É. Eu tenho que provar de novo depois, né? Uhum. Bem boa também, Lugano. E aí a Floribau. Isso vai ser difícil. É. Tem que me dar metade? Uhum. Vejo o crack. Ela tem um... Uma coisa que meio que... Um perfume. Fica na boca, assim. Não é... Ela não é tão macia, ela não é tão... Mais seca? Não desmancha. É mais sequinha. Até... Uhum. Eu também achei. Deixa eu provar em relação ao outro. Com certeza a caracol é bem melhor. É, a caracol é melhor. Agora, entre as outras três, eu não sei qual. A Prower e a Lugano são muito parecidas. A Prower não se destacou no leite. Não, essa vez não se... Ela é gostosa, né, claro. Mas a caracol tem um sabor... O aromatizado artificialmente aqui, muito mais gostoso. É, pra nós, leigos, o caracol foi melhor, né? Melhor o chocolate ao leite. O meio amargo, o Prower, o melhor Prower, né? Uhum. E as drájas também foi a Prower. Basicamente isso em sabor, é isso, né? Mas assim, nem um é ruim, né? Chocolate são todos muito bons, né? Chocolate gramado são muito bons. Mas assim, a gente sentiu, né? Esse saborzinho extra no chocolate do caracol. É. Hoje eu já sei diferenciar agora, experimentando esses chocolates aqui. Eu tenho muita certeza do sabor ali da Floribau. O da caracol, né? A Lugano, ficou sempre no meio termo ali, a Lugano. Apesar da loja ser bem legal. A Prower se destacou bastante nas drájas, assim. Achei muito gostosa mesmo. Na qualidade do meio amargo. E aí a caracol no ao leite, né? É. Eu diria... No ao leite, ficou melhor. É. Eu diria, assim, que se vocês forem comprar aqueles ovos de Páscoa infantil, de repente, que é ao leite, né? De repente, então, o caracol vai ter um sabor mais diferenciado, mais gostoso. Claro que criança vai comer de qualquer forma, né? Mas assim, pro nosso sabor. Quem quiser um pouquinho mais focar no sabor, realmente, do caracol é interessante. É o mais interessante. Então, vamos fazer a nossa conclusão, então, em relação às drájas. Valores, a mais barata é a caracol. Essa aqui. E a mais cara é a Lugano. Porém, o que a gente achou a menos interessante? Justamente a Lugano. Então, realmente, não é a melhor pedida. A gente gostou mais do sabor da Prower. Ela tem uma crocância mais legal, né? Tem um sabor legal. Mas, considerando que o caracol é mais barato, é uma boa pedida também. Eu diria que, entre essas duas, ou a caracol, se tá com o orçamento reduzido, vai de caracol, né? É. Se não, a Prower, com certeza. Se não, a Prower, em relação ao sabor, é a melhor. Agora, eu já sei onde eu vou comprar as drájas. E, inclusive, lá na Prower, eu vi que eles têm sabor banana, tem sabores bem diferenciados, assim. Então, acho que vale a pena realmente experimentar. No meio amargo, a Prower foi a mais cara e a Floribau foi a mais barata. Então, em relação ao sabor, a gente achou melhor também a da Prower. Ela justifica o valor. Ela realmente é mais cara, mas ela tem um sabor a mais mesmo. Ela tem mais gostinho do chocolate e do cacau, com uma crocância legal também, né? Sim. E tem uma textura boa, assim, uma textura agradável. Aí, depois, em segundo lugar, Caracol, logo seguido já da Lugano. E aí, em último lugar, a Floribau. Isso. Tanto em embalagem, quanto em sabor e aparência da barinha. Ela não teve aquele gostinho do meio amargo que deveria ter, né? Pelo menos, por nossa opinião. E aí, por último, então, o chocolate ao leite, a embalagem mais bonita também. Ficou entre a Prower ali e Caracol. A Caracol com a embalagem mais infantil, super bonita. E sabor, com certeza, Caracol. A gente achou uma ótima, sim. Seguido, então, ali, da Prower e Lugano, que ficaram juntas. E, por último, a Floribau, que a gente achou com um gosto um pouco mais estranho, um pouco mais quebradiço, assim, também, mais seca. E isso ficou bem de acordo com os valores, né? Nesse caso. A Floribau, que a gente menos gostou, é a mais barata, 26,67, 100 gramas. E aí, no caso, a... O Lugano e Caracol com o mesmo valor, né? É, no caso, a Caracol, então, é a segunda mais barata. Não, é meio termo, né? Tanto a Caracol quanto o Lugano, 27,60. E a gente gostou mais da Caracol. E aí, nesse caso aqui, a Prower, que é a mais cara, não se justificou para o nosso gosto, né? Ela é 36, ela é quase 10 reais a mais, os 100 gramas. E não é... E a gente preferiu a Caracol. Então, assim, não tem porquê, né? Nesse caso aqui, a gente iria de Caracol, certo. É, com certeza. Porque ela tem um preço muito bom. É praticamente o preço da Floribau, que é a mais barata. E é a mais gostosa, que a gente... É menos... No nosso paladar. É, menos de um real de diferença da Floribau. Então, concluindo, as drajas lá na Prower, com certeza vocês vão achar mais opções e também mais saborosas. Chocolate meio amargo também, tá? Lá na Prower, a gente foi o que a gente considerou ali melhor. E em relação a comprar ovos de Páscoa mais infantil, ao leite, e a loja também ter uma decoração mais infantil, assim, com carrossel ali, com certeza Caracol, as crianças vão adorar, e o chocolate também bem gostoso, derrete na boca. O ao leite. É, o ao leite. E aí, Lugano é uma loja bem interessante pra quem quer ir lá tomar um café, pra passear. E eles têm outras coisas também, eles têm cervejas e outras... Acho que os presentes também são legais, assim. Tem outras opções de presentes, assim. Tem cerveja, verdade. Tem... O que que é mais? Tem licor, né? Licor, é. Eles têm produtos, assim. Então, é uma loja bem legal. É, eles têm diferenciados, assim. Tem outras coisas que essas outras lojas não têm, assim. E a Floribau é o mais barato, né? É. É o mais, assim, que tá sempre lotada também, né? Sempre lotadíssima. Mas é um chocolate bom também, óbvio, e é uma... Pra quem tá com um orçamento pouco reduzido, vai lá, que é tranquilo, né? Com certeza, todos os chocolates do Gramado tem qualidade. Gramado é conhecido também, né? Por seus chocolates, assim, é a terra do chocolate. Então, essas foram as conclusões do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que a gente tenha ajudado um pouco mais aí na decisão de qual loja escolher, qual loja entrar. E, claro, se vocês forem pra Gramado, aproveitem pra tirar as conclusões de vocês. Comprem aí uma barrinha, assim, de cada loja. Comentem aqui. É, comentem aqui também se vocês têm um chocolate de preferência, um chocolate de Gramado. Também tem outras marcas, né? Claro que vocês podem fazer as comparações de vocês também. Essa foi aqui a nossa conclusão. É um guia de passeio, vamos dizer, né? É. Baseado na nossa opinião mesmo. E a gente gosta bastante de ir pra Gramado. Então, a gente incentiva vocês a irem conhecer a Serra Gaúcha, que é linda, tem um clima muito gostoso também. E eu vou mostrando aqui os vlogs pra vocês, sempre que a gente passar por lá. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, se esse vídeo ajudou vocês. Se inscrever aqui no canal. Feliz Páscoa, né? Pra vocês, pra família de vocês. E nos encontramos no nosso próximo vlog. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho